Deputados vão ao STF para questionar manobras adotadas por Lira na votação da PEC dos precatórios. Parlamentares alegam que o presidente da Câmara adotou manobras irregulares, como permitir votação de quem não estava na Câmara. PEC, defendida pelo governo, foi aprovada em primeiro turno por pequena margem de votos. Assista agora em Últimas Notícias Um grupo de deputados entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, para contestar o rito adotado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, na votação da PEC dos precatórios. A PEC, a principal aposta do governo para viabilizar um auxílio Brasil de R$ 400, foi aprovada em primeiro turno na Câmara na quarta-feira. 3. O placar foi apertado. Eram necessários 308 votos favoráveis. O governo conseguiu reunir 312. No entanto, para alguns deputados, o governo só conseguiu a votação necessária, porque Lira adotou manobras irregulares na votação. Eles apontam duas principais irregularidades. Os deputados questionam na ação a votação remota de parlamentares que estavam em missão oficial na COP26, Conferência Mundial do Clima realizada em Glasgow, na Escócia. Os deputados argumentam que, de acordo com o regimento interno da Câmara, o parlamentar que desempenhar missão oficial em caráter diplomático ou cultural deve se licenciar, e, por isso, não podem votar matérias analisadas em plenário. Com o exclusivo escopo de assegurar a aprovação da matéria ontem pelo plenário, foi baixado o ato da mesa número 212, de 03 de novembro de 2021, que permitiu a votação remota de parlamentares em missão oficial para a COP26, em Glasgow, na Escócia, diz o documento. De forma casuística e em patente desvio de finalidade, foi editado o ato para garantir o quórum necessário à aprovação da emenda aglutinativa irrita, afirmam os deputados. A emenda aglutinativa substitutiva é o texto final que foi levado à votação. Tem esse nome porque reúne todas as emendas, sugestões de alterações, que foram apresentadas à proposta ao longo da tramitação. Só que os deputados alegam que a emenda aglutinativa foi registrada antes do registro das outras emendas, que lhe serviram de base. Na ação ao STF, os deputados alegam que a emenda aglutinativa foi apresentada às 21 horas e 5 minutos, enquanto as emendas que dariam suporte às mudanças foram apresentadas às 21 horas e 55 minutos. De acordo com os parlamentares, a manobra feira os princípios regimentais e a Constituição. Para dar causa à emenda aglutinativa, a emenda de redação, no mínimo, deveria lhe ter precedido o que sequer ocorreu, escrevem os deputados. A ação é assinada por Alessandro Molon, PSB Rio de Janeiro, Fernanda Melchiona, PSOL Rio Grande do Sul, Kim Kataguiri, DEM São Paulo, Marcelo Freixo, PSB Rio de Janeiro, Vanderlei Macris, PSDB São Paulo, e Joyce Aselman, PSL São Paulo. Os deputados argumentam ainda que as emendas que justificariam alterações no texto principal da PEC, na forma de uma emenda aglutinativa, deveriam ter sido apresentadas durante a tramitação da PEC na comissão especial que discutiu a matéria. No caso da PEC dos precatórios, quatro emendas foram apresentadas a tempo, mas nenhum delas obteve o número necessário de assinaturas. A sede de apresentação da emenda de redação, a justificar a aglutinativa, não era própria, e não foi observado o prazo regimental, porque, conforme resulta evidente da própria tramitação oficial, extraída do site da Câmara, afirma a ação. Os deputados afirmam ainda que tentaram obter a lista de parlamentares, que estavam em missão oficial na COP26, para saber quem votou a favor da PEC dos precatórios, mas não conseguiram a relação de nomes. Com certeza mais do que dez parlamentares estavam licenciados, em missão diplomática em Glasgow, o que já é suficiente, para considerar rejeitada a emenda aglutinativa, que foi aprovada por apertada maioria, 312 dos 308 necessários. Subtraídos os votos dos parlamentares licenciados, chegar-se-ia, pelo menos, a 302 deputados, o que acarretaria a rejeição da matéria, argumentam. O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia afirmou nesta sexta-feira, 5, em entrevista a Globoneus, que Lira não obedeceu o regimento da Câmara na votação da PEC dos precatórios. Quem não estava em Brasília, mas não estava em missão oficial, não podia votar. Mas deputado que estava na Escócia, em missão oficial, pode votar. É uma coisa inacreditável, afirmou Maia. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.